Cabanão, mundão! Que nós ainda quer ver esse peixe ser campeão! É claro que a expectativa dos santistas é a expectativa do torcedor santista. Estamos todos eufóricos. Temos que manter a média agora. Duas vitórias por semana. Tá bom demais. Até o término do campeonato está maravilhoso. A média, duas vitórias por semana. Vai ser muito legal. É claro que a gente sabe que dentro de campo as coisas são diferentes. Mas se fazer ela certinho, quem sabe dá para colher várias vitórias daqui para frente. É a expectativa do torcedor santista. O Santos que hoje preencheu a lista, a famosa lista A. Porque a lista B parece que é mais tranquila para o Santos. Mas a lista B parece que estava deixando o Odair Helma de cabelo branco. Estava deixando o Odair Helma de cabelo branco. Mas rapidinho, rapidinho o Santos resolveu o problema dele. E foram escritos hoje o Felipe e Jonathan, o Lucas Lima, o Joaquim e o Kevison. Kevison, o lateral esquerdo da base. Ele tem que entrar nessa lista. Ele tem que entrar nessa lista A. Porque ele vem como contratação. Ele não é menino da base. Ele joga na base, mas ele veio lá do... Naquele time lá do Paraná, que se diz ser muito grandão. Mas ele veio para o Santos lá no ano passado, mas ainda não deu um ano. Tem que ter um ano de contrato na base. Parece que é mais ou menos assim. Para mostrar que realmente era da base do Santos. E o Daniel Ruiz, que foi inscrito. Já apareceu. Eu estive vendo agora a matéria no UOL. E ele apareceu já no BID. E ele será inscrito no lugar do Soteudo. Soteudo que vai ser cortado. Só volta no Campeonato Brasileiro. O Rueda vai ter que ter muita atenção com o Soteudo. Porque o Soteudo vai ser importante para o Santos no Campeonato Brasileiro. Você vai ter que dar seus pulos. Vai se virando aí, porque Soteudo é diferente. Ele informa. Ele vai ajudar muito o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas aí, significa que se o Daniel Ruiz tiver condições, ele pode jogar domingo contra o São Paulo. Assim como o Joaquim. O Joaquim pode jogar domingo contra o São Paulo. O Lucas Lima vai ter que se afinar mais ainda. Quer dizer, afinar não, porque parece que ele está em forma, o Lucas Lima. Está em forma. Mas é claro que não está no ritmo de jogo. Estava no ritmo daquela baladinha, daquela batidinha de bola, que a gente sabe como é que é. Que não é aquela coisa séria mesmo. Mas ele vai ter que entrar em ritmo de jogo, porque jogar uma coisa, treinar é outra. É o que eu sempre digo. Mas a expectativa do torcedor Santista, quem sabe lá no jogo contra o Santo André, na semana que vem, ele possa estar em campo aí. Quem sabe, e ajudar muito o Santos. No treino, parece que o João Lucas, que saiu do jogo contra o São Bento, com dor no joelho, treinou hoje, vai fazer outro treinamento amanhã, provavelmente vai jogar contra o São Paulo. Provavelmente. O Sandro, que não é uma pena, o Sandro não está, porque eu vinha, eu estava gostando muito da dupla Sandro e Dodd. Estou gostando muito dessa dupla. E o Sandro, com cartão amarelo, não vai poder jogar contra o São Paulo. Estão falando, não vou garantir, que pode ser o Camacho no lugar. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. E aí, vamos aguardar para ver o que o Odair Helma vai escalar no lugar do Sandro, que eu acredito que ele não vai mudar muito o time. Vou marcar um negocinho aqui, que eu não posso esquecer. Esse aí eu não posso esquecer, esse aí eu tenho que falar. Mas, eu acredito que o Odair Helma não vai mexer no time. Eu acredito que vai ser o mesmo time que jogou contra o São Bento, simplesmente a entrada do substituto do Sandro. Que talvez pode ser o Camacho, pode ser o Baleeiro. Andou, eu ouvi pessoas falando que o Santos pode entrar com três zagueiros. Eu acredito que não é esse momento do Santos. Olha, eu venho, na semana passada eu cheguei a fazer um vídeo, que se o Santos fizesse um bom jogo contra o São Bento, contra o São Bento, eu disse que o Santos poderia ter força para vencer o São Paulo, domingo, lá no Morumbi. Eu fiz esse vídeo e ainda falei que se o Santos fizesse uma boa vitória em um bom jogo contra o São Bento e fez, apesar de ser 1x0, mas foi uma boa vitória. Porque se a gente parar e analisar, aqueles gols que foram impedidos do Santos foram bem construídos e simplesmente foram ali por detalhe ali que não saiu o gol, né, pelo aquele impedimento. O Santos teria força, sim, para enfrentar o São Paulo, que está assim, ó, está jogando desse tamanzinho assim, ó. Eu vi um pedaço do jogo, uma boa parte do jogo do São Paulo contra o Bragantino e vi contra o Santo André. Olha, o Santos pode surpreender o São Paulo, domingo, dentro do Morumbi. Se jogar com o apetite que jogou contra o São Bento, com aquela leveza a mais agora, aquele peso da costa saiu, aquela jogada que não aparecia saiu, o Santos tem chance, sim, de vencer o São Paulo lá no Morumbi. É claro que é um clássico, a gente sabe como que é o clássico, ele é irritante mesmo às vezes, né, de repente você está bem dentro do jogo e o outro está mal e acaba vencendo, mas a gente vai ficar nessa expectativa. O Santos, que pode até, com uma vitória, entrar na zona de classificação. Lembrando que o Bragantino, com 13 pontos, o líder joga com o Mera Sol, esse não tem como o Santos alcançar, mas a Inter, com 10 pontos, vai jogar contra o Santo André, lá em Limeira. Vai jogar contra o Santo André e o Santos com o São Paulo, e o Botafogo enfrenta a Ferroviária, lá em Araraquara. Na outra rodada, o Bragantino vai jogar com o Água Santa, que está bem o Água Santa, vai ser lá em Diadema. A Internacional vai jogar com o São Paulo, lá no Morumbi. E o Santos vai jogar com o Santo André, lá em Santo André. E o Botafogo vai jogar contra o São Bento, lá em Ribeirão Preto. Fazer o quê? Agora, o Santos, o que o Santos tem que fazer? Fazer a parte dele e acreditar que alguém vai tropeçar e ir pra frente. Eu não acredito muito. Eu, sinceramente, mesmo com o Santos, lá nos seis pontos, antes de jogar com o São Bento, eu achava muito difícil, já lá, eu achava muito difícil o Santos ficar fora da outra fase do campeonato. Eu achava muito difícil. Complicado demais. E agora, com essa vitória contra o São Bento, com a derrota da Inter, do Botafogo, eu estou acreditando mais ainda. Eu acredito, sim, que o Santos deve passar pra próxima fase. Eu acredito. Quem sabe aí, dá alegria pro torcedor Santista. Coisa, coisa que os torcedores do Corinthians... Ei, Negrete! Ei, Negrete! Eu avisei você, Negrete. Eu avisei você. Vocês não vão ganhar dos caras lá em São Bernardo. E você teimou comigo e foram lá e levaram uma lambança também. Olha que futebolzinho pequenininho também, hein, Negrete? Ó, desse tamanzinho. Ei, Negrete! Um abração aí pro você aí. Mas eu sei que você ontem não dormiu tranquilo, não. Você dormiu com a cabeça um pouco meio... Meio encher a vida. Mas faz parte do futebol. Futebol é assim mesmo. Um abração aí pro você aí. E legal aí pra gente tá sempre falando aí. Você fala no seu Corinthians, eu falo no meu Santos. Se inscreva no canal, deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.